Olá pessoal, você que nos acompanha neste momento. Pessoal, hoje eu estou fazendo a lavagem da areia, que é utilizada para fundo de lagos ornamentais e aquários. Esta é aquela areia de quartzo que vende no mercado livre. Paguei R$ 85,00 no pacote, mais R$ 8,00 de frete, para chegar até aqui na minha cidade. Na verdade, ela vem como cascalho para ornamentação de aquários e pode ser usado em lagos também. Ela quer uma areia de quartzo, mas o procedimento é o mesmo para você estar lavando este tipo de material para colocar tanto em seu aquário quanto em seu lago. Ela é vendida como areia branca para lagos e aquários, porém ela não tem um branco totalmente. Ela puxa um pouquinho para uma cor um pouco amarelada, mas clareia muito o ambiente onde ela é colocada. Eu estou colocando ela em um lago, que eu acredito que tem em torno de uns 4 mil litros de água, e estou fazendo esta pré-lavagem aqui neste balde. Então, para você fazer a lavagem deste tipo de material, deste tipo de produto, basta você colocá-lo em um recipiente, como por exemplo aqui eu estou com um balde, coloco aproximadamente de 20% a 30% do volume do balde, e encho ele de água deixando-o transbordar e vou movimentando a areia até sair todo o resíduo, que é aquele pozinho mais fino, e uma espuma que vai se formando na água. Até sair todo este material, a hora que você percebe que a água fica totalmente limpa, você já pode acrescentar em seu aquário ou em seu lago, que não vai mais sujar o sistema, principalmente o sistema de filtragem mecânica, que vai ter que captar todo este material, caso você não faça esta pré-lavagem. Em lagos ornamentais, isto até que não é tanto um problema, já que geralmente a filtragem é bem dimensionada, mas em aquário é importante você fazer este tipo de serviço antes de estar colocando a areia aí no fundo do seu aquário. O lago acaba se tornando algo que fica mais a critério da pessoa que vai estar fazendo o serviço, mas ele ainda dá conta tranquilamente de fazer uma filtragem rápida do que fica de material junto com a areia. Para uma informação, para você que tem esta curiosidade, eu achei que fica quase imperceptível você lavar a areia antes, fazer esse preenche-água antes de colocar no lago, ou não. Já em aquário, eu já coloquei no aquário sem lavar e demorou bastante para limpar totalmente os resíduos que ficam flutuando na água. E é isso aí pessoal, areia branca, areia de quartzo para apanhar em lago ornamental. Eu vou fazer o serviço ali e mostro para você como que vai ficar o resultado final do lago com o fundo de areia branca. Para você que me acompanha, um grande abraço e até o próximo vídeo.